Ao vivo, direto do bar do Piauí Direto do bar do Piauí, Rondô e Léo É o canal do recanto, direto para todo o Brasil Javan do bar do Piauí, melhor lugar Mesa mais Mais pefinho no local Rondô e Léo Rondô e Léo Rondô e Léo Rondô e Léo Ele está aqui. Ele pegou um empate. Ele marcou em nove só. Aí, o final é que ele vai fazer. Não vai fazer. Ele vai fazer uma travada de bomba aí. Acabou? Acabou. Acabou. Já foi invadido. Rondô e Leão. Rondô e Leão. Direto do Brasil. Rondô e Leão. Rondô e Leão. O que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL